Bom dia, amores! Tudo bem com vocês, minhas amores? Gente, hoje o vlog vai ser diferente. Tenho eventos pra ir esses dias e eu estou precisando de dois looks, mais dois looks pra eu poder ir pro evento. E ontem mesmo, eu estava falando com a sogra da Pietra, da gente ir pro Brás, juntas semana que vem. Eu era mais uma amiga, mas amiga, preciso ir hoje também. Agora cedo que eu decidi, que eu vi que um look que eu tenho não está me favorecendo. Não está favorável em mim, estou muito estranha com ele. E antes que a gente vá pro lugar e fique mal, se sentindo mal com a roupa, né? Eu decidi ir rapidinho lá, tipo um bate e volta. E vou levar vocês comigo, só que assim, gente, eu estou sem grana. Sem din-din. Então assim, eu vou com 150 reais. E vou mostrar pra vocês, promete pra vocês, as amigas de ontem que estavam comigo, a Rose e a Ana. Que dá sim pra comprar looks maravilhosos com 150 reais, tá? Eu vou hoje, mas a gente vai marcar um dia aí pra gente ir juntas, tá bom? Gente, então eu vou lá rapidinho. Então eu já acordei super cedo, eu vou arrumar a Miriam pra escola. E quando o Mauro levar a Miriam, eu vou embarcar nessa e vou junto com eles, tá bom? Então é isso. Eu só tenho 150, mais o dinheiro da passagem de algo que eu queira comer. Mas a minha meta é só isso e eu preciso montar dois looks. Porque esse mês é o mês que eu tenho... É o mês que mais tem eventos pra quem é desse ramo de digital influencer. Eu tenho que aproveitar, né? Apesar que eu vou ficar em quatro eventos, quatro dias de eventos sem poder ir, porque o pedreiro vai estar aqui. Mas enfim, vamos no que dá pra ir, a gente vai, arrasa e vamos lá, né? Enfim, meninas, vou lá e vou mostrar pra vocês que dá assim, pra montar. Eu prendi o meu cabelo, porque o meu cabelo tá ali, acorda assim, oleoso. Ai, eu prendi, fiz um coquinho assim, vamos assim mesmo. Então é isso. Ai, que soro. Todo dia eu acordo às 5 horas da manhã, gente. Tô pregada. Eu vou acordar a Miria, pra dar banho nela, pra arrumar ela pra escola. E vou dar café pra ela. E vou aproveitar e vou junto com eles, junto. Que daí eu já vou cedo, volto. Porque hoje ainda tem o doutor do Gival. Então assim, vamos lá ver se eu emagreci, se eu engordei, o que aconteceu. Então ainda hoje eu tenho o doutor do Gival, tá bom? Então é isso. Tomei cama. Miria tá mimindo. Tá mimindo ali, ó. Eu vou fazer um ovinho pra mim tomar café. Porque como eu vou pra lá, eu fico com fome. Então eu vou colocar vocês aqui, ó. Fica aí, people. E vou fazer... Vou bater 3 ovos, mexido. Sim. Vou de 3 ovos, porque eu não quero comer nada lá. Deixa eu ver se tem queijo aqui. Tem queijo. Vou colocar um queijinho, um orégano. E é isso que eu vou fazer. Só um fiozinho. Só pra não grudar os ovos. Que eu acho que se eu comer ovo, eu me sinto mais... Aí eu unto assim, ó, com esse pincel. Ó. Frigideira aqui. Vou quebrar os ovos. Aí eu coloco um pouquinho de orégano. Fica uma delícia, gente. Vai tomar café da manhã e sustenta mais que um pão. Eu ia comer 3, mas não vou não. Começou 2. Guardar esse aqui. Eu acho que 2 tá legal, tá o suficiente. Aí o que eu coloco? Eu venho para os meus temperinhos, que eu amo. Vou colocar um pouquinho disso aqui. Isso aqui é tipo aquele Ana Maria, que é um temperinho amarelinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Um pouquinho de orégano. E um salzinho, né? Que não fica assim. Eu coloquei muito sal. Vou salvar. Aí eu vou, ó. Vim virando. E um ovo assim. Meu cafezito. Agora eu vou tomar o meu café. Aqui eu coloquei café preto, sem açúcar. Hum. Gente, não fui ainda. Estou aqui. Vou tomar um chazinho aqui, ó. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quem me segue lá no Instagram, viu que eu dei uma mudada no post lá no feed. Na parte onde eu coloco as fotos. Estou deixando tudo assim, harmonioso. Mais a minha cara. Está passando por mudanças lá. Então, gente. Eu queria te pedir com muito encarecidamente. Com muito encarecidamente não existe, né amor? Quero pedir pra vocês, gente. Gente, encarecidamente pra vocês ir lá, curtir as fotos, deixar um comentário do coração. Aí teve uma seguidora que falou assim. Mas, Paula, você... a gente comenta e você só dá um coraçãozinho. Eu falei, gente, mas é um coraçãozinho cheio de amor e gratidão. Poderia ser um comentário frio? Não. É um coraçãozinho cheio de amor e gratidão por vocês. Não é um simples coração. É um coração. Um coração cheio de amor. Então, vamos lá, meus amores. Deixa um comentário. Curte as fotos. Curte as fotinhos que eu coloco. Isso é muito importante. Não vou ganhar dinheiro com isso. Isso é isso que vocês estão pensando. Ai, vai enriquecer. Vai ganhar dinheiro com isso. Não, gente. É pra movimentar o engajamento. Entendeu? Então, assim, eu ficaria muito feliz e muito agradecida. Se vocês fossem lá no meu Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo. É só clicar no link e ir direto. Você que não tem Instagram, é tão fácil fazer, amiga. É só fazer pelo Facebook. Tá a mesma senha, o mesmo e-mail. E você ir lá, me seguir, curtir, comentar. Porque, gente, aqui, olha o tanto de gente que tá aqui o tempo todo. E lá, abandonadinho, assim. Pouquíssimas pessoas vão lá. Então, vai lá. Dá uma moralzinha pra mim, por favor. Tá bom? Tô tomando um chazinho aqui, ó. Detox. Nessa caneca linda que a minha amiga me deu. A casinha da loira. Ela tem um Instagram. E tem um canal também no YouTube. E ela que... A filha dela que é arquiteta. Ó, gente. Que linda. Ela escolheu essa foto. E quando ela foi me encontrar, ela me deu de presente. É uma foto que tá lá no Instagram. Ela pegou e fez a caneca com todo amor, todo carinho. Eu adoro. Tô tomando um chazinho nesta caneca maravilhosa. Então, é isso, gente. Um beijo. E vou daqui a pouco lá pra São Paulo. E vou levar vocês com vocês. E eu já estou indo. E caso não dê pra me filmar lá, porque é perigoso, né? Não é perigoso, assim. Mas a gente tem que ficar esperto, né? Eu filmo pra vocês as coisinhas que eu comprar na volta. Tá bom? E tá fazendo sol. Mas eu tô de blusinha, assim. De casaquinha, assim. Porque o trem tem um ar-condicionado. E é muito forte o ar-condicionado do trem, gente. É impossível. Eu fico morrendo, fio. Mas tá saindo um sol maravilhoso. Gente, cheguei detonada de cansaço. Porque eu saí lá do Brás. Depois eu fui no Dr. Dogeval. Fiquei lá até agora. E é dessa vez. Ele passou pra mim uma dieta. Que eu vou fazer. Vou começar a fazer. Hoje eu vou até passar no mercado e comprar as coisas. Mas eu tenho um evento daqui a pouco. Então... Ai, eu tô cansadinha. Gente, a minha cara é descansada. Tô acabada. Mas enfim, né? Vou mostrar pra vocês aqui o que foi que eu comprei. Com 160 reais. 160 reais, tá, gente? Vamos lá. Primeira coisa. Eu fui numa loja ali bem... Onde eu falo pra vocês. Sendo da estação. Você entra lá. Eu já expliquei. Procentas e um vezes pra vocês. Ah, uma barraquinha. Tinha uma mulher parada. Vi uma barraquinha lá. Deixa eu ver se eu acho o cartãozinho aqui. Pra mostrar pra vocês. Gente, a menina... Um amor de pessoa. Ah, lembrei. Ela não deu o cartãozinho. Mas ela assinou o meu cartão. Peraí, gente. Deixa eu ver se eu acho. Porque eu tenho que mandar pra vocês. Aqui. A loja dela é... Arroba Cacá Modas. Arroba Rica Modas. Moda Plus. Ai, esse é o meu cartão. Gente, tá aqui, ó. O... O Instagram dela. Fica ali. Sabe igual eu falo pra vocês? Saiu da estação. Vi um viaduto. Entrou ali numa lojinha. Onde tem uma barraquinha de pão de queijo na frente. E um negócio de panelas do lado. Entra ali, amor. E vai. Eu fui num shopzinho. Que é dois shop grudados. No outro eu fui num shop do lado, tá? Aí entrando ali. Mas eu vou deixar aqui embaixo o Instagram. Vocês entram lá no Instagram e pedem o endereço. Fica mais fácil. Vim pela Paula Germani. Elas vão... Quem é Paula Germani? Não sei. Mas, enfim. Vai lá. Aí eu fui lá. Né? Falei com a menina. Ela acordou com a menina. Eu vi um macacãozinho. Falei... Nossa, quanto que tá aquilo ali? Gente, é muito barato. Vocês não tem noção. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei só lá. Assim. Comprando. Eu fui ver isso aqui. Esse macacão. Porque eu achei um escândalo, amor. Viu, Rose? Fala pra sua amiga Ana. Na próxima aí comigo. E aí nós três. Porque... Olha as roupas aqui. Olha o valor. Comprei este macacão. Que eu achei ele. Esse bafo. Agora não vai aparecer bafo. Porque tá amassado. Não tá no corpo. Mas vocês vão ver foto comigo usando lá no Instagram. É um macacão. Manga... Tipo assim, ó. Flair. É Flair que chama? Acho que é, né? Manga sim. E ele não é de oncinha. Ele é parece umas chamas de fogo. Uma coisa assim, leonina. E ele é de shortinho, ó. Eu achei ele bafônico. Amiga, as costas dele é assim. Bem sensuality. Tem um buraco. Eu achei ele muito lindo. Tô, tipo, apaixonada por ele. E ele custou 25 reais. 25 reais, meus amores. Não dá pra acreditar. Numa peça que vai vestir você inteira, amor. Você arrasa no sapato. Arrasa no acessório. Você está arrasanes. Arrasanes, amor. Comprei. Aí, né? Me empolguei. Falei 25. E deixa eu ver mais ali e tal. Tinha um monte de coisinha de promoção. Aí ela me mostrou esse aqui. Que esse aqui estava 20 reais. Olha que luxo. Ele é todo de renda, ó. Bem sensuality. Aqui as costas dele é assim. Ele é assim, socialzinho, ó. Tá vendo, amores? Custou 20 reais. E esse é aquele tecido que fica lindo no corpo. Comprei ele 20 conto. Eu fiquei tipo, nossa, gente. Que barato. Aí eu comprei esse outro aqui. Também estava por 20 reais. Falei, ah, vou levar. Porque assim, né? Mesmo se eu não usar, não servir em mim. Acho que serve. As meninas usam. E veio com esse cordãozinho aqui. Que eu não sei se eu vou deixar esse trequinho pendurado. Porque eu não curto muito. Mas, ó, que fofo. Com uma estampinha de um paninho também. Tipo social. Adoro esse tecido aqui. E ele tem uma faixinha. Deve ficar lindo. 20 reais também, tá? Então você já faz a conta. Ali deu 55. Não, 20, 45. Com 20. Faz as contas aí que eu sou péssima de matemática. Aí, nessa mesma loja. Ela falou assim. Tem um vestido que vai ficar lindo em você. Porque eu tava com esse macaquinho que parece vestido. Vai ficar lindo em você. Aí eu falei. Será? Aí ela falou. Vai, experimenta por cima. Aí eu experimentei em um azul marinho. Aí acabei pegando o branco. Porque eu acho que destaca mais na minha pele. Que ele é assim, ó. Godezinho. Ele fica lindo no corpo. Ele fica uma princesa. Você fica uma princesa da Disney com ele. Ele é lindo, gente. Um tecido maravilhoso. Com o forrinho, ó. Então você não vai pagar a calcinha. Apesar que ele é um pano bem grosso. Então ele modela o corpo. As costas dele. Ai, gente. Ele é lindo. No corpo ele fica bafo. Muito bonito. Eu, tipo, amei. Quando eu usar, eu vou marcar a loja. Pra vocês irem lá e verem. Tá bom? Pra vocês poderem comprar. Aí conversa vai, conversa bem. Falei, tô indo embora. Aí eu falei, nossa, umas blusinhas aqui dela. Ai, eu falei, você não tem mais vestida assim? Ela falou, eu tenho esse aqui. É peça... É a última peça. É 20, mas eu faço por 15. Que é tipo aquele mini vest. Que é esse escabizão. Assim, ó. Eu tava louca atrás de uma coisa amarela. Bem cheguei. Pra me abafarra, né? Abalar bangu. Aí eu comprei esse aqui, ó. Que é assim. Tipo, mini veste, né? Ficou vestidinho em mim. E vem com um cintinho assim. Uma cordinha que se amarra na cintura. Pra dar aquele charninho. Que eu acho que nem vou usar. Isso foi que eu comprei, gente. Deu 115 reais tudo aquilo ali. Ó. Uma, duas, três, quatro peças. Cinco peças de roupa. Gente, olha isso aqui. Cinco peças de roupa mara. Por 115. Amiga. Para, vai. Ah, mas aqui na minha cidade eu compro igual. Mentira. Larga a mão de ser mentirosa e falsa. Já comprou roupa mais barata que isso? Tô pra ver. Tô brincando, amiga. Eu acho que eu acredito em você sim, tá amor? Aí, ó. Do ano, passando lá. Tata, tal. Comprei duas blusinhas basiquinhas. Que depois eu fiz por seis reais. Eu fiquei muito putecida. Que eu paguei dez. Que é pra pedir pra faculdade. Que é assim, que ela vai fora. Essas coisas. Então, ela pediu uma roupinha mais fechadinha. Então, ainda não tá na fase dela usar, tipo, muita roupa social, sabe? Então, uma roupinha mais comportada. Aí, eu comprei duas camisetinhas, assim, que ela pediu pra mim. Paguei dez, mas depois eu achei por seis. Perdi quatro reais, tá? Peguei uma rosinha também. E comprei uma leg. Eu não fui lá fazer compras de roupas, de nada. Eu só fui mesmo comprar essas coisas. E eu achei essa leg, gente. Olha essa leg. De tudo. Comprei pras meninas, ó. Aqui, que negocinho. Elas usam juntas. Elas têm bastante leg. Eu sempre compro leg. Porque elas usam bastante. E, esses dias, eu tava com o amor. Foi aonde? Acho que foi na casa da Rose. E a gente tava falando café. E ele falou assim, falou, né? Pra mim e pra Rose. Que o que ele gostava... Nós tava falando de cafeteira, né? Falando, tal. E ele falou assim, o que ele gostava era do café no saco. Aí, eu falei assim... Café no saco. Porque ele faz na cafeteira. Na cafeteira dele, que ele gosta daquele cafezinho tradicional. E eu tenho adulto e gusto que eu quase não uso. Uso em vez de quando. Quase nunca. Porque eu não gosto de café expresso. E as bebidinhas não agradou todas o meu paladar. Eu tenho um paladar bem infantil. Então, eu não curto. Aí, eu achei... Por 10 reais, gente. Bem em frente da estação. Debaixo desse viaduto, tem um negócio. A gente tem panela rosa, panela amarela, panela azul. Panela de tudo quanto é cores. Vocês que gostam de panelas coloridas. Lá tem e é bem barato, tá, gente? Tem chaleira, tem leiteira, tem... Tudo que você imagina de panelas coloridas. Que você vê na internet carinho. Lá, você acha baratinho. E eu achei isso aqui por 10 conto. Que é pra fazer, ó. O cafezinho dele no saco. Ele nem viu ainda. Vou mostrar pra ele. 160 reais. Não. Escreve aqui, amiga. Se eu não usei o dinheiro direitinho. Não sei nem se... Acho que eu comi. Se sobrou... Não sei se sobrou, gente. Só sei que foi isso. Mas eu gastei por fora passagem e comida. Mas com as coisas aqui, eu gastei em torno disso. Mas, enfim. Vocês gostaram? Se vocês querem mais vídeo assim, vai demorar pra não fazer. Porque eu não estou podendo gastar. Mas se vocês clicarem bastante, eu gostei. Lá no Instagram, vê a fotinha que eu vou estar usando a Roupichas. Vocês vão vendo lá. Eu volto lá novamente, tá bom? E, Rose, eu quero voltar com você, amiga. Porque olha o que eu comprei, tá? Barato, barato. A calça leg custou 15 reais. Porque eu não falei o preço? A calça leg custou 15 reais. Lógico, se você achar, você acha por 9,90. Mas eu achei essa uma qualidade muito boa. Então, é isso. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa bastante like. Se inscreva aqui no canal, se você não é inscrito. E deixa aquele comentário parceiro pra gente. Gente, estava lá no Braz. Agora estou aqui na Essencial. E vou fazer hoje rádio frequência na barriga. Com as lindonas ali, ó. Cadê? Vou deixar aqui embaixo o endereço da clínica, os telefones. Daqui a pouco eu vou passar com o doutor Dodival pra ver como é que eu estou. E vamos lá, gente. Porque hoje o dia tá corrido. Mas vamos fazer tudo que tem que fazer, não é verdade? E eu vou deixar aqui os telefones. E também o endereço da clínica, tá bom, gente? E o Instagram. E aí E aí Ainda estou aqui na essencial com o doutor Dujival. Fala oi doutor. Oi, tudo bem, meninos? Gente, agora é a hora da verdade. Vamos ver se eu emagreci. Eu fiz, acho que falei para vocês que eu fiz a drenagem, massagem modeladora e radiofrequência. Eu vou deixar aqui embaixo todos os contatos do doutor Dujival, onde ele atende. Então vamos lá para o balanço.